Música Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu carrego na minha mala de mão Desde que foi implementada essa nova lei de bagagem em passagens aéreas Onde tu não tem mais direito a levar uma bagagem de 23kg Tu tem que pagar a mais por isso Não só eu, mas como 98% das pessoas Eu tenho optado por carregar a mala de mão sempre que possível, né? Então, antes eu não me preocupava muito em ser uma pessoa muito sucinta nas viagens Eu levava uma mala grande mesmo e tudo bem Só que agora, né? Uma linha de mão tem sido a minha opção E quando é possível em viagens mais curtas, é o que eu faço Levo uma mala de mão E normalmente também levo, tipo, uma mochila ou a minha bolsa Uma bolsa grande E eu acabei de retornar de viagem Eu fui fazer um job no Rio de Janeiro Então foi bem isso de ir e voltar rapidinho Não precisar de muitos looks, muitas coisas Então... Eu vim mostrar tal qual foi a minha mala de mão Pra vocês Pra dar uma dica até de como se organizar Enfim, como montar uma mala de mão Pra quando vai passar poucos dias fora Então vamos lá Pro que que eu carrego na minha mala de mão Primeiro, o pijaminha Eu não sou muito a pegada pijama Normalmente eu uso uma camiseta velha De banda Mas enfim Pijaminha de vocês, camisola Que seja Os looks Eu levo separadinhos assim Em saquinhos Eu acho que isso facilita a minha vida Porque abre a mala Pega um saquinho E tá um look completo ali Então eu coloco Tudo que eu vou usar Inclusive a roupa íntima Que está aqui embaixo Então aqui é um vestido Tem o forro do vestido O tule A roupa íntima Esses saquinhos normalmente São aqueles, sabe? De sapato Quando a gente compra um sapato Vem um saquinho Ou uma bolsa Eu sempre guardo Porque eu uso muito em viagens Aqui tá o segundo look Que foi um look que eu usei inclusive Tem uma calça e uma blusa Uma calça pantacour Tudo vocês veem que, né? Preto A pessoa, né? Não varia muito E como eu falei Viagem curta Então foram dois looks que eu levei Mais look que eu estava vestindo, né? E é muito legal também Quando a gente precisa otimizar espaço, né? É pensar em como os looks Podem interagir entre eles Por exemplo Uma peça do que eu estava vestindo Eu poderia compor com outra peça De alguns looks que eu levei E criar uma terceira Uma quarta composição Então isso é bem legal também Levei duas opções de sapatos Uma pra cada look Mas que também daria Pra usar em uma terceira E uma quarta composição Que foi Uma sandália preta Que eu curto bastante ela Tem recorte aqui na frente No calcanhar E também este sapato aqui De salto tratorado Que eu consigo usar Uma composição até mais Dia a dia Quanto algo um pouco mais social Então Duas opções de sapatos Coringas Sabe? Não levar nada muito Específico Que tu só consiga usar Uma vez E de uma forma Afinal Precisamos Otimizar espaço E tudo mais Minha necessaire de makes De viagem Essa daqui Eu não vou abrir E mostrar pra vocês Mais profundamente Porque eu acho Que pode ser assunto De um outro vídeo E se vocês quiserem Que eu mostre O que eu carrego Na minha necessaire de viagem Comenta Aqui embaixo Mas enfim E agora vamos pra outra parte Da mala Onde tá as coisas de Cabelo Enfim Quando eu carregava Malas grandes E eu poderia Espirocar E carregar A vida Junta Eu não era nem um pouco Sucinta Eu levava realmente Tudo Eu levava uma máscara Um levin Um shampoo Um condicionador Sabe? Um milhão de coisas Porque Podia, sabe? Eu não tinha que ficar Me limitando E pensando E levava uma necessaire Enorme de banho Agora Eu reduzi Bem assim A quantidade E pra cabelo Eu levo Um único produto Que é o Novex Escolha Poderosa Ele é um produto 3 em 1 Com 3 maneiras de usar Tu pode usar como shampoo Como máscara de tratamento E como levin É um produto Sem pool Então ele é livre De parabenos Sulfato Silicones Petrolatos Enfim É bem bacana E eu realmente Tenho curtido muito Essa Versatilidade dele Porque aí eu consigo Usar como shampoo E ele faz uma limpeza Super boa No cabelo Sem deixar Ele super ressecado Sabe É uma limpeza Na medida certa Já condiciona Os fios E ele fica Molinho 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 Desmaia o cabelo Já desembaraça Super bem Também tem a opção De usar como levin Pra quem sente A necessidade Então ele é um produto Muito versátil Que me dá Muitas possibilidades De uso E me economiza espaço Porque é um produto Só 3 formas de usar E é ótimo Meu cabelo Curtiu Pra caramba Desodorante Eu confesso que eu deixo assim De lado Por exemplo Cremes corporais E coisas do tipo Porque vai ser uma viagem rápida Demaquilante Eu opto por lencinhos demaquilantes Porque senão Eu vou ter que levar Um vidro de demaquilante Cotonete Algodão Então o lencinho Facilita a vida E também Otimiza espaço Minha chapinha E meu Babyliss Coitado Tá tão velho Tão capelique Perdeu a parte de cima Mas segue funcionando Então Seguimos filme forte nele Secador Eu conto Com a boa vontade Do hotel Que ele tenha Pelo amor de Deus Até porque Eu não tenho nenhum Secador de viagem Então é só aquele Trambolho gigante Mas Babyliss E chapinha Andam sempre comigo Chapinha pra arrumar A frente né Minha franja e tal Porque ela é bem revoltadinha E Babyliss Porque eu amo Meu cabelo com ondas Então é como eu sempre uso Levo duas escovas Duas opções de escova Pra cabelo Eu sempre gosto Dessas macias Sabe Eu tenho essa pequenininha Justamente pra viagens Então Levo ela Levo uma escovinha redonda Pra já dar uma modelada Na franja e tal Com auxílio do secador E finalizando Temos um perfume Porque né Precisamos Se manter Cheirosas No momento Gente Eu tô só com Um único perfume Que é esse que inclusive Tá na rapa Aqui Minha mudança ainda Não veio toda Mas se tiver opção De perfumes pequenininhos Melhor ainda Esse daqui é um trombonão Mas né É o que tem aqui E bom Com isso Eu me viro Aí Uns dois Três dias Com uma mala pequena Não preciso pagar excesso E consigo montar Algumas composições E me virar bem Eu espero que vocês Tenham curtido As dicas de organização E até um pouco De como otimizar As suas peças Pra conseguir Levar uma malinha pequena Se você curtiu Esse vídeo Joinha aqui embaixo Por favor Isso me ajuda Muito Na divulgação E também mostra Pro YouTube Que você interage Que você curte Os vídeos Ele vai estar sempre Notificando Vocês quando sair Vídeo novo Que inclusive É duas vezes por semana Tá Então Passe sempre por aqui Pra conferir as novidades Beijo A gente se vê No próximo Tchau Tchau